Príncipe herdeiro renuncia em favor da filha adolescente. Em um futuro próximo, mulheres liderarão a maioria das nações do mundo, pelo menos as do mundo monárquico. Apesar da ascensão do rei Charles III ao trono da Inglaterra, após o falecimento da rainha Elizabeth II, o que automaticamente fez com que 15 nações, além das quatro que integram o Reino Unido, antes chefiadas pela falecida rainha, passassem a ter novamente um chefe de estado do sexo masculino, o aniversário de 18 anos da princesa Ingrid e Alexandra da Noruega ano passado revelou que logo na próxima geração, quatro dos tronos que hoje são ocupados por monarcas do sexo masculino serão herdados por mulheres, e sete na próxima geração, somente entre as doze monarquias europeias. Na África, continente com maior número de monarquias nacionais e subnacionais, embora a maioria dos tronos seja ocupado por homens, em grande parte deles é a mulher que transmite o direito de sucessão. Mais que isso, jovens princesas têm chamado a atenção, despertado interesse e curiosidade, como a princesa Eleonor das Astúrias por sua simpatia, a princesa Elizabeth da Bélgica com seu treinamento militar, o destaque como rapper da princesa Sicanisso Dlamini, conhecida pelo nome artístico de Pachul na África, e mesmo a princesa Alexia dos Países Baixos por seu apoio aos monarquistas da Argentina. Esta tendência, que fortalece a sustentação das monarquias atuais, pode aumentar ainda mais o engajamento e apoio às casas reclamantes de monarquias extintas. Neste sentido, uma notícia veiculada no último dia 6 de junho pelo jornal Daily Mail surpreendeu a todos ao informar que o príncipe Emanuele Filiberto de Savoia, sucessor imediato de seu pai, Vitório Emanuele, príncipe de Nápoles e chefe do ramo principal da casa dinástica da monarquia italiana, decidiu renunciar ao seu direito de sucessão em favor da filha, a princesa Vitória de Savoia, de apenas 19 anos. Aos 50 anos, o príncipe disse em entrevista que lhe trará grande prazer renunciar e permitir que sua filha se torne chefe da monarquia italiana, que ele espera que um dia seja restabelecida. Falando ao Daily Telegraph, o príncipe Emanuele admitiu que acredita que a jovem se sairá muito melhor do que ele neste papel e ainda que é importante que a geração mais jovem tenha a chance de colocar ideias novas e modernas em prática. Ainda na entrevista, Emanuele Filiberto disse que tomou a decisão após a coroação do rei Charles III do Reino Unido, que, em sua opinião, deveria também ter renunciado em vez de esperar décadas para se tornar o monarca mais velho da história da Inglaterra a assumir o trono, aos 74 anos de idade. Apesar de ainda não haver um apoio muito expressivo à causa da restauração monárquica na Itália, o príncipe Emanuele disse sentir que ela é ainda mais necessária no momento atual, afirmando que, em tempos de crise, as pessoas veem uma presença forte, quase espiritual, em seus reis e rainhas. É importante observar que, se olharmos para a história recente, enquanto governos ascenderam e caíram, partidos e ideologias mudaram de um lado para o outro e de outro para um, as monarquias permaneceram sólidas, sobreviveram a guerras, crises e transformações. Algumas que já haviam sido extintas, como a Espanha, Esuatine e Camboja, foram restauradas e outras, especialmente na África, estão em franca ascensão. No ano passado, o atual chefe da Casa de Savoia, o príncipe Vitória Emanuele, aboliu a Lei Sálica para que a princesa Vitória pudesse constar na linha de sucessão que, por contrário, seria extinta após seu filho, Emanuele Filiberto, que não possui herdeiro do sexo masculino. Ao comunicar a decisão de renunciar ao direito de sucessão, o pai da agora princesa herdeira disse que as pessoas agora estão entendendo, mesmo que um pouco tardiamente, que a inteligência e a sensibilidade de uma mulher as tornam grandes líderes. A princesa adolescente, que atualmente estuda a história da arte em Londres, é apaixonada por arte e moda, como mostra seu perfil nas redes sociais, que contam mais de 80 mil seguidores. A jovem princesa, quando não está estudando, mora com seu pai em Monte Carlo e, às vezes, em uma fazenda de sua família em Umbertide, na Umbria, região central da Itália. Falando ao New York Times, em maio de 2021, a princesa Vitória disse que a mudança na lei foi o melhor presente que seu avô poderia ter lhe dado. Quando questionada se sentia que a Itália estava pronta para aceitá-la como rainha ou chefe de sua família, ela disse que a Itália não é realmente progressista, mas eles aprenderão. A Península Itálica tem sua história e mesmo sua geografia marcado tanto pelas monarquias quanto pelas repúblicas em que se converteria o Império Romano, passando pelos estados papais, dos quais o Vaticano é herdeiro, e pela pequena San Marino, a mais antiga república ainda vigente após o esfacelamento do Império Romano. Porém, a Península Itálica foi dividida em vários domínios diferentes em diferentes momentos, destacando-se os reinos de Nápoles, Sardenha e Sicília, os ducados de Parma e Savoia, a famosa República de Veneza, que em seu sentido original era uma espécie de monarquia eletiva, entre outros. A partir da deposição de Napoleão Bonaparte em 1814, parte daquela região começou a ser unificada como o reino da Itália, concluídos em 1870, após a anexação de Veneza e dos Estados Papais, sob o reinado da Casa de Savoia, que emergiu como legítima dinastia reinante do reino da Itália. Em 1922, uma milícia de Benito Mussolini marchou sobre Roma exigindo a sua nomeação como chefe do governo italiano ou que enfrentasse uma guerra civil. O rei Vítor Emanuel III, da Casa de Savoia, atendeu a demanda para evitar o confronto, permitindo assim, a ascensão do ditador que posteriormente viria a assumir também os poderes de chefe de Estado. Em 1943, bem no meio da Segunda Grande Guerra, o rei Vítor Emanuel conseguiu reunir apoio para demitir Mussolini do cargo de primeiro-ministro e substituiu pelo marechal Pietro Badolio, assinando o armistício com os aliados em 3 de setembro daquele mesmo ano. Mussolini, no entanto, proclamaria a República Social Italiana no norte daquele país com o apoio de Hitler. Após o fim da guerra, porém, em um plebiscito realizado em 2 de julho de 1946, decidiu-se por 54% dos votos pelo fim da monarquia italiana. O rei, agora Humberto II, reconheceu o resultado. Em 2002, a cláusula pétrea que impedia mudança na forma de governo foi retirada da Constituição da República Italiana. Mas o atual chefe da Casa de Savoia, o filho do último rei Humberto II, Vitório Emanuele, príncipe de Nápoles, teve que renunciar a todas as reivindicações ao trono italiano, dando origem a uma crise de sucessão entre dois ramos da casa. Um chefiado pelo príncipe de Nápoles, Vitório Emanuele, e outro pelo príncipe Amadeu, duque de Aosta. Esta disputa ganhou ainda mais força devido ao fato de que seu único filho, príncipe Emanuele Filibert, não tem herdeiros do sexo masculino. Foi então que, seguindo a tendência de monarquias contemporâneas como Bélgica, Holanda, Noruega e Suécia, em 2019, através de um decreto real, o duque de Savoia, príncipe de Nápoles, Vitório Emanuele, aboleu a Lei Sálica e instituiu a primogenitura absoluta como regra de sucessão à chefia da casa, o que habilitou a jovem Vitória Cristina Chiara Adelaide, então com 16 anos, a constar na linha de sucessão. E agora, com o anúncio feito por seu pai, se torna a herdeira imediata de seu avô, filho do último rei da Itália. A jovem princesa herdeira e influenciadora digital nasceu em Genebra, na Suíça, e foi batizada na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. A princesa tem feito críticas à realidade política da Europa e faz campanha por mudanças no sistema educacional. O príncipe Emanuele Filiberto havia declarado que não pretendia ser o líder da restauração monárquica na Itália. Em vez disso, esperava abdicar e viajar pelo mundo assim que sua filha estivesse preparada. A princesa Vitória tornou-se a primeira mulher em mil anos a ser habilitada a um dia chefiar a família Savoia. De qualquer forma, a renúncia de seu pai e, consequentemente, sua ascensão à posição de herdeira imediata demonstra a intenção da Casa de Savoia se colocar mais em sintonia com a contemporaneidade, especialmente com a juventude, do mundo atual. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico. Legenda Adriana Zanotto